Oi, oi amigas, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo aqui neste canal que vocês gostam bastante, que é sobre finalização. Hoje, pela primeira vez depois do corte, vou finalizar meu cabelo com fonte de calor, utilizando a escova secadora modeladora com vocês, pra ver como é que fica. Porque eu vi no Instagram a referência de uma moça colocando essa parte daqui pra fora e a outra camadinha de cima para dentro, porque meu cabelo agora está com essa parte aqui, ó, bem curtinha, como vocês podem ver, então vai dar um movimento a mais. Vem finalizar comigo. Nesse exato momento meu cabelo está úmido aqui, tá 80% úmido e este é o ponto pra gente utilizar uma fonte de calor assim, nesse nível que é a escova modeladora secadora, né? Fala secadora, mas eu sou modeladora. E assim, gente, essa daqui, se você me acompanha nas redes sociais, sabe que essa daqui até o momento é a minha escova top 1 pra um cabelo curtinho, né? Maravilhosa. Único defeito, valor dela. Mas vale demais o investimento que você queira ter só uma, ela vale, tá? Ela modela muito bem o cabelo, é escova de salão mesmo. Então, essa daqui é a Revlon Hot Buster. Se eu encontrar a promoção dela pra vocês, porque eu comprei ela aqui na publicidade, tá? Eu comprei realmente, paguei com meu dinheiro parcelado. Eu vou deixar na descrição pra vocês e encontrar lá com desconto, tá bom? Enfim, meu cabelo está úmido aqui porque eu lavei ele. Lavei ele somente com shampoo e depois passei um livrinho de tratamento. Porque quando eu utilizo fonte de calor, eu peso mais no tratamento que eu vou passar. Então, lavei com o shampoo, saí do banheiro e passei esse livrinho aqui da Creaming. Que ele é um livrinho de tratamento, de reparação, que você passa ele no cabelo depois do shampoo e não enxago. Então, lavei com o shampoo, saí do banheiro, passei ele e tá aqui no meu cabelo secando, não enxago. Ele promete reparar, hidratar, proteger. E é isso. Complexo de peptídeos e aminoácidos e proteínas vegetais. Ele é bem fortezinho, tanto que pode passar uma vez a cada 15 dias. E hoje é o dia de eu passar. Realmente, estou gostando bastante desse produto aqui. Se você me acompanha na redes sociais, já dei uma mini resenha dele lá nos meus reviews. E ele realmente é muito bom também, valeu cada centavo. O único problema é que o meu deu defeitinho aqui nessa válvula, mas vocês me deram a dica de tirar ele, dar uma soprada nele lá, dar uma balançada nele assim, ele voltou a funcionar, tá bom? Ele, além de toda essa reparação, ele também protege contra dano térmico, né? Que é o que a gente vai usar agora. E só aquela proteção térmica pra mim não é bastante, venho aplicando outra em cima. Já que ela foi secando com o meu cabelo, então venho aplicando outra proteção térmica em cima. E eu gosto de aplicar em camadas, né? Porque eu vou tirando a camada aqui presa e vou aplicando, porque assim eu tenho certeza que todos os fios estão protegidos. Não adianta nada você vir com a proteção térmica, espirrar ela assim, só na camada de cima e você é esquecida de baixo. Então, ah, vou usar outra proteção térmica, essa aqui inclusive é muito boa. Essa é a One United da Hedge, que inclusive fiz um trabalho bem legal pra eles, e realmente esse produto aqui é muito bom. Gente, quando eu falo, ah, não é publicidade, mas é porque eu não, é... não é porque é ruim ser publicidade, não, pelo contrário. Eu só indico, só faço publicidade de produto que a marca deixa eu testar e a marca que eu sei que é boa, tá? Tanto que vocês não venham fazendo muita publicidade por aqui, porque assim, infelizmente algumas marcas não gostam que eu testo, as que gostam, graças a Deus, são marcas muito boas e que eu confio bastante. Então, apliquei na primeira camadinha aqui, vamos começar por ela mesmo. Eu só tô em dúvida se eu deixo a camada de baixo pra dentro e a de cima pra fora, opa, ou vice-versa. Vou testar, colocar... Ai, tô confusa, vou buscar referência. Seguindo a referência da mesma moça do corte que eu utilizei, vou colocar a parte de baixo pra fora e a camada de cima que tá mais curtinha para dentro. Então, vamos lá. Vocês tão me vendo? Parece que ficou coisa... Então, vamos lá terminar essa finalização aqui com vocês. E essa escova secadora possui três potências. Eu uso sempre na 2. O problema dela também, além do valor, é o barulho. Se você já viu minha resenha sobre ela aqui no YouTube, sabe que eu tenho problema com barulho extremo. E o problema dela é o barulho. Ela é muito escandalosa, tá? O que ela tem de boa, tem de escandalosa. Enfim, seguimos. Vou tirar o volume pra vocês não se assustarem. Ela é tão boa que ela é muito rápida. Vocês viram? Ela é muito rápida. Tem que tomar cuidado com ela, tá, gente? A bichinha é ligeira, ó. Se você não proteger muito bem esse cabelo, utilizar ele da forma correta, que é com o cabelo 80%, 90% já seco ali, filho. Qualquer fonte de calor vai acabar com o seu cabelo. E essa daqui é bem potente. Tanto que se eu não trabalhasse com testes de produtos e afins, eu teria só ela, tá? Mas como eu testo e sei que no mercado tem novidades e com certeza vai surgir uma melhor que ela, eu sempre teria só ela. O que eu tava falando? Nem sei, menina. Eu falo demais às vezes. Misericórdia. Passa proteção térmica bastante. Não pode esquecer. Ah, mas você não sei o que, não sei o que. Vai tudo certo. Vai tudo certo. Agora eu venho com ela novamente. Tive uma ideia e se eu rodar. Vou começar a rodar ela, que eu acho que é melhor as pontinhas ficam pra fora e o cabelo fica como... Ó, bem melhor. Pera aí. Gente, eu gostei mais assim, rodando. Esse rodar é um movimento que eu já ensinei pra vocês. Por quê? Ele não fica tão esturricado pra fora e eu acho que quando terminar todo o cabelo vai ficar um caimento legal. Rodar nada mais é que você coisar um cabelo assim e rodar, ó. E outra coisa que eu esqueci de falar também, muitas meninas que tem o cabelo alisado dizem que ela é muito boa porque a cerda dela é molinha, ó. Não é cerda dura, é cerda molinha. Dizem ser muito boa pra baixar a raiz. Isso eu não posso dizer pra vocês, né, porque eu não tenho alisamento, mas dizem que pra quem faz alisamento, quer manter a raiz, ela é muito boa pra isso, tá? Não posso afirmar nada. Vocês sabem que eu preciso testar antes, mas no meu caso não tem como eu testar. Só que assim, vou separando o cabelo assim e agora eu já vou começar a colocar ele pra dentro porque essas mechas aqui estão bem menores. Dá pra ver, ó? Aqui tá bem curtinhazinha e vou aplicar mais proteção térmica. Nossa, meu cabelo amassa muito fácil. Já venho aqui. Ah, você vai aplicar proteção toda vez. Toda mecha que eu desço, eu aplico proteção. Tá passada, menina? Pois é. Agora nós vamos tá rodada aqui ainda. Não vou mexer, eu só mexo quando esfria, tá? Agora vamos para a parte que tá mais, mais, mais repicada. Assim mesmo, eu vou separar. Parece que não tá dando muito certo em relação. Enfim, gente, vamos continuar aqui. Bom, gente, vou esperar esses redemoinhos esfriarem porque se eu tiver quente, eu já vou soltar e ele vai descer. Meu cabelo, como é um cabelo liso e pesado, tem que dar um tempo desse, senão ele desce. Então, vou esperar aqui um pouquinho, já volto com vocês, já passo um olhinho, tá bom? Pronto, já deu uma esfriada, já fui até beber uma água ali. Agora vem passar meu olhinho, tô usando o Absolute Repair da L'Oreal, que vocês sabem que pra mim é o meu preferido até o momento. Então, venho aplicando aqui. Peguei um ou outro inteira. A gente aquece. E outra, eu tô começando uma saga de vídeo de finalização com o sem fonte de calor no corte repicado. Então, eu já postei um vídeo finalizando o cabelo sem fonte de calor pra dar volume. Então, se você me acompanha na rede social, você não pode perder, tá? Me acompanha lá, Isa Celustiano. Super volumoso, né? É isso que eu queria. Gente, pra vocês terem noção, se vocês não viram o meu vídeo do vlog, indo no salão, a gente cortou esse corte pra dar um repicado a mais, um volume, e tirou o volume do meu cabelo. Se eu não tivesse desgastado o meu cabelo, seria desse tamanho, tá? Porque eu tenho muito cabelo. Mas olha como ficou. Gostei. Será que eu passo um spray fixador aqui? Gente, eu amei. Olha, será que eu passo um spray fixador? Atrás, com as pontinhas pra fora. Rodar a escova é a melhor alternativa que se existe. Juro pra vocês, eu amo rodar a escova. Adoro rodar aquela escova, porque fica assim, sabe? Ó, esse é o off cut. Aqui em cima, mais curtinho. Será que eu coloco um bobs também? Vou pensar. Não resisti. Coloquei um bobs, esse é o número 8, tá? Da Shein. Mas é o número 8. Spray. Vou pegar spray fixador aqui. Ele tem fixação normal, pra que o meu cabelo não fique durinho. Tô pegando esse da Karina, tá? E vou bater ele de longe. E vou dar essa amassada aqui. Gostei bem mais, hein? Dá uma amassadinha, ele dá uma amassada, ele fixa. Me recomendaram utilizar aqueles pozinhos, sabe? Aqueles pozinhos pra modelar, mas eu ainda não comprei. Vou comprar um ainda. Pra modelar com você. Vou passar também aqui na franja. Acho que foi, né? Foi na franja, gente? Foi na franja aqui também? Pra ficar. E eu tiro aqui. Bafo! Amei! Gente, minha religião tá sendo esse cabelo cheio de camadas. Vou deixar as coisas ali em cima da cama. E vou chegar mais perto pra vocês conseguirem ver. Como ficou essa finalização. Ah, Isabelle, o vídeo demorou. Aqui é o YouTube. Aqui vai demorar mesmo. Tá, ó. Vou virar pra vocês verem. E eu tô sentindo que essa finalização vai durar. Eu tô sentindo que essa finalização vai durar. Olha isso! Encontramos uma finalização com fonte de calor, eu acho. Agora a gente tem que encontrar sem fonte de calor. E essa vai ser uma saga que eu vou começar lá no meu Instagram, tá? E no meu TikTok também. O cabelo não fica duro com spray Karina, tá? Só você passar certinho. Gostaram da finalização? Amaram? Raiz soltinha. Que nota? Dez. Brincadeira. Isso, gente. Essa foi a finalização com fonte de calor. Um cabelo protegido. Um cabelo modelado. E um cabelo que vai durar. Tá? É isso. Não se esquece de se inscrever no canal e me conta aqui embaixo se você gostou ou não. É isso. Um beijo. Até o próximo. Tchau!